Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui do lado de fora, área externa da Câmara Municipal de Cabral Bó. Estamos conversando agora, vamos iniciar uma conversa rápida com o vereador Marcos de Neuma. Vereador, o senhor nas últimas sessões vem tecendo duros ataques ao governo executivo. Eu lembro que em uma delas o senhor chegou a chamar o prefeito Marcelo de Ladrão. O senhor disse que não tinha como comprovar porque fecharam exatamente o único instrumento que tinha de fiscalização. Por que o senhor faz essas afirmações tão enfáticas? Exatamente que tipo de elemento comprobatório o senhor tem para dizer exatamente o que vem dizendo? Boa noite. Boa noite, Welto, a todos que estiveram nos assistindo. Primeiro, Welto, quando a gente adentrou nesse assunto desses supostos desvios, a gente fez isso por uma denúncia que foi aqui cravada pelo cidadão, pelo popular. E daí, mediante essa denúncia, foi-se criada uma comissão, uma comissão parlamentar de inquérito para que se apurassem aquelas denúncias feitas pelo popular. E de repente isso foi anulado pela mesa diretora, nessa questão de transição de governo, e que o prefeito procura ouvir essas falas. Quando ele chega de entrar, ele diz, está vendo aí que eu não sou ladrão, que disseram e que ninguém provou. Mas o elemento de prova que a gente tinha em mãos, ele foi anulado sem sequer ser apurado, nem a primeira apuração. Ou seja, o prefeito a gente deu a defesa, para ele fazer a defesa dele, não chegou nem a essa defesa aqui. O senhor se sente cerceado pela CPI não ter continuado no seu direito de parlamentar? Porque o senhor falou, chegou a falar expressamente isso na Câmara. Se o senhor se sente cerceado do seu direito, então os colegas têm algo relacionado, então, a esse cerceamento? Não, claro, isso foi aquela conjuntura que o prefeito fez, mediante a Câmara, para que isso fosse realmente anulado aqui, de uma forma, procurar alguma coisa para anular, e assim foi feito. Então, eu me sinto constrangido, entendeu? E o direito de legislar, mediante a comissão, ele foi impedido. Ele foi impedido. E muitas vezes os colegas vereadores só procuram no Ministério Público. Então, isso é repassar funções, é repassar responsabilidades. O Ministério Público está lá para receber realmente, mas diante de uma denúncia apurada aqui pela casa, pelos vereadores, através de uma comissão, ela é encaminhada ao Ministério Público, ela é encaminhada ao Judiciário, entendeu? E fica também encaminhada ao prefeito do município, ele fica ciente do que se foi apurado. Da mesma forma, como já se foi feito a outras, não é verdade? Então, quando a gente não tem o direito de fiscalizar e de ir mais adiante nisso assim, a gente é proibido de fazer o seu papel. Então, foi isso que aconteceu, que eu sempre lamento por a gente não ter concluído essa comissão. O senhor chegou a falar também em desvio de recursos em determinados setores aqui por parte do Executivo. Exatamente com base em que o senhor fez essas informações. Olha, o desvio de recursos, a gente que é parlamentar, que está diariamente no seu mandato, cumprindo com suas obrigações, a gente vê, então é escancarado. Mas quando a gente vê uma merenda escolar pular de 70 mil para 140 mil e não melhorar a qualidade, não é verdade? Então, a gente já vê que isso tem um desvio. Quando a gente vê as estradas do município todas sem fazer e as máquinas quebradas, a gente sabe que tem um desvio, não é verdade? Quando a gente vê os esgotos estourados, o mato tomando de conta da cidade, a gente sabe que existe um desvio. Cadê o dinheiro que vem para poder aplicar aqui? Quando a gente vê esses atrasos de salário, o prefeito não está pagando a ninguém, não está fazendo estrada, não está fazendo infraestrutura, não está trabalhando no saneamento que inclui da infraestrutura. Na saúde está um caos. Então, por quê? Cadê o dinheiro se já que não está pagando nada? Vereador, o senhor, no início desse governo, o senhor assumiu a importante secretaria. Depois o senhor saiu e exatamente culminou com essa reação do senhor para com o Executivo. Aqueles que pensam que essa reação veio depois do senhor deixar a secretaria apenas, que se estivesse lá não estaria reagindo dessa maneira, o que o senhor tem a dizer? Olha, eu sou aqui, eu sou uma pessoa bem transparente no meu mandato. Eu nunca votei contra a população em nenhum projeto. Aqui está a Câmara, aqui, para quem quiser ver, eu nunca votei e nem voto. Seja o prefeito aliado, se ele me quiser do lado dele, ele vai me ter. Agora, para mim, votar contra a população, eu não voto. A secretaria não me tiraram, eu entreguei. Por livre e espontâneo de vontade, por saber que era um governo turbulento, um governo no qual eu não fazia o meu tipo de trabalho, e então eu resolvi entregar. Não falei, ah, por que te exoneraram? Não, exonerou, porque eu pedi para ser exonerado. Eu disse, eu quero minha cadeira de volta, e vim para cá como oposição, desde já, por não concordar com a governança do prefeito Maci. Está bem, vereador, muito obrigado pela entrevista aqui à Rádio Nova Geração FM. A gente agradece pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.